E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rogue, trazendo mais um vídeo de atualização aqui para Outer Plane, divulga uma das melhores atualizações que a gente teve aí das últimas semanas até meses, né? Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, também entra na comunidade do Discord, link tá aí na descrição, e aos membros, muitíssimo obrigado pelo contínuo apoio, a quem desejar me apoiar também, considere por apenas 1,99, beleza galera? Vamos lá galera, aqui está recheada de coisa boa aqui, coisa gratuita de cosméticos que a gente vai ganhar, de atualização de Halloween para dia 24, tá? Então fica ligado, fica ligado. Primeiramente aqui entrou o kitzinho da nossa querida Amy, né? Onde a gente já tem uma noção de como vai ser o kit dela em relação ao PVE e PVP, provavelmente a gente vai ver a performance, e aqui tem um videozinho promocional da própria empresa que eu vou deixar passando para vocês aqui, e a gente já volta para debater a respeito dessa personagem aqui no término do video em si, beleza? Essa blada tem muito tempo defendido uma cidade antiga, você está preparada? A flor já se esclareceu, vamos lá? No arroz branco, nós estamos no arroz, bem-vindos. Bem-vindos, e bom-vindos. Bom, como vocês puderam ver, ela é uma personagem maga de terra de dano individual. Sim, o que eu temia que fosse uma Laplace de terra realmente se tornou a verdade. Eu sou a Boca Santa, né, galera? Bom, primeiramente aqui vamos falar sobre sua primeira habilidade, né? Ela vai atacar apenas um inimigo, e dependendo da quantidade de efeitos aplicados para si própria, ela vai ter a chance de aumentar o ataque, quer dizer, ela vai aumentar o ataque causado sobre o inimigo com 70% de chance de aumentar sua própria habilidade após esse ataque. É literalmente uma rim misturada com uma Laplace de terra, tá? De alvo individual, né? Assim, o boost dela, pelo que eu dei a entender, é na habilidade normal dela. Não sei se é na habilidade normal ou na segunda habilidade, que a gente já dá uma apaziguada. Mas, assim, o fato de ela ser de single target e aumentar a prioridade dela é mais ou menos um CTRL-C, CTRL-B para mim, da rim, só que de terra. Talvez seja bom para alguns mapas específicos, né? Para enfrentar talvez o Tyrant Todder, já que a Notch não é uma das personagens mais eficazes, já que ela depende muito que outro inimigo esteja com DOT de alguma coisa para ela estar aplicando o ataque incondicional dela. Então, assim, pode ser que essa personagem está aqui nesse diferencial de bosses, sim. Sua segunda habilidade aqui é uma passiva, então, deduzo eu que, né, vai ter que depender muito. Ela aumenta o dano causado sobre a barra de weakness do chefe, né? Então, isso é bem interessante. Já a sua ultimate, né, ela vai também novamente atacar um inimigo só, tá? Mas isso vai garantir para ela um turno extra. E após atacar com um turno extra, o alvo com menor vida, né, vai receber um dano igual a 50% do valor total do Eichirin Effect, que eu acredito que seja alguma coisa em relação à passiva dela. E, bom, só vendo aí como que vai ser mais ou menos a personagem aí, mas, pelo que eu já entendi aqui, ela vai ser boa até para gerar um action chain points aqui para a gente também após o turno dela. Tem que ver se ela é uma chain finalizadora, uma starter exclusiva, né? Bom, a personagem, ela parece ter tudo o que é interessante, assim, pelo menos carisma ela tem, tá? Carisma ela tem, né? Mas agora, em relação ao kit dela, eu não tô, eu tô lendo tudo por cima aqui, posso ter falado alguma coisa errada, peço até desculpa se eu falei alguma coisa errada, não levem, não me crucifiquem, pelo amor de Deus, eu só tô falando por cima das minhas opiniões em relação ao que eu vi do personagem. Mas vai ter o guia dela aqui bonitinho quando sair, então fica ligado aí, que vai ter as recomendações de conjuntos de equipamentos, e entre outras coisas também, como eu sempre faço em todos os personagens aqui que eventualmente lança, beleza? Bom, essas foram as minhas primeiras impressões em relação à personagem. É uma rim de terra misturada com uma laplesse, então ela vai ter muito foco em dano individual, e eu quero ver como que vai ser a arma exclusiva dela, que eu acho que deve estar listada aqui abaixo, né? Arma exclusiva, né? Secret Sword Teru Teru Bozu. Ela aumentou a curaça em 30 contra inimigos de terra, de água, quer dizer, e aumentou o dano para chefes em 50%. É, realmente, ela é uma rim de terra, tá? Porque a arma exclusiva da rim faz a mesma coisa, que aumenta só que 50% de mais dano para inimigos de fogo. Aqui é para todos os meios, todos os chefes. É, pelo menos para a PVS, vocês queriam um boneco que fosse melhor que a Nui, que é Notchia, tá aí. É melhor que a Nui, que é Notchia nesse ponto. Bom, teremos um re-hando, banda da nossa querida laplesse, para quem estava querendo a laplesse para poder tentar fazer o Slave Knight Mathios, tá aí um bom momento para vocês terem que ir lá e pegar a personagem. Não tem guia dela, mas vou trazer também se vocês quiserem. É, provavelmente eu vou trazer só para complementar também, enfim. É, tá, teremos uma nova história paralela, né, que vai ser da personagem nova, Amy, tá? Teremos a masmorra do evento, né? Knights of Life and Soul Slayers será aberta, junto às caçadoras, matadoras de alma, né, caçadoras de almas aí, Akari e Amy, que vão se juntar para essa história. Então, como eu falei, as duas são do mesmo universo. Nossa, por que todo esse zoom aqui, meus queridos? Tá, mas enfim, como vocês podem ver aqui, a artesinha está muito bonita, as duas são caçadoras, tá? Muito bacana, muito bonitinha. Provavelmente vai ser a thumbnail do vídeo. É, condição de cumprimento, é, para você poder ingressar nisso aqui, é concluir a primeira, a segunda área da primeiro ato, tá? Feito isso aí, você já está apto para fazer a missão do evento. São eram constituídos de três semanas, tá? Nas primeiras semanas a partir do dia 24, depois 31, dia 7 do mês que vem. Vai ficar fixado lá no lobbyzinho de começo do jogo, para que vocês possam estar ingressando dentro do evento. Então, vocês só vão clicar lá na aba de eventos e se redirecionar para a janela. E cada capítulo, cada epílogo do evento vai ter uma semana específica, como foi listado ali acima, tá? Não tem grandes diferenças em relação a como vai funcionar, porque é padrão, inclusive, do último que teve. E a gente vai ter um desafio semanal, quer dizer, diário aqui, que vai ser um ranking, que vai dar algumas recompensas para a gente. Agora vamos para as recompensas do evento de check-in. As recompensas do evento de check-in estarão disponíveis a partir do período do começo desta atualização. São um total de 15 dias, onde a gente vai ganhar aqui vários golds, vamos ganhar ticket de recrutamento, martelo artesão, vamos ganhar éder, vamos ganhar especial recrutamento, não só o ticket normal, manual de aprimoramento de skill profissional. Vai ter bastante coisa para a gente estar pegando aqui, só no login de 15 dias. Aqui na loja do evento serão três moedas, que vai ser a câmera fotográfica, quer dizer, a câmera de filmagem, a aboborinha, o doce de abóbora, e o orb aqui, que eu não sei do que significa, mas essa palavra aqui. Mas enfim, com essas três semanas aí, a gente vai ter destaque para algumas personagens que vão estar com buff. A primeira semana é com a Amy e a Kari, se você tiver essas duas personagens, você vai ganhar um bônus a mais de 30% sobre cada uma delas, somando 60% de ganho sobre o valor final das moedas do mapa em questão. Na segunda semana vai ser para a Lisha, Iris, Eternal e Valentine. Usando qualquer uma delas aí, você vai ter com 15% de aumento de ganho sobre o valor final da quantidade de moedas do evento. E na última semana, Amy, a Kari, a Eternal e a Valentine. Então a gente tem a participação de duas bonecas aí, de duas estrelas, muito legal. Recompensas do evento. Teremos aqui também as recompensas de conclusão dos eventos, onde vai dar muito ticket de sumum normal, no modo normal. No Hardcore vai dar manual de aprimoramento básico, intermediário e profissional. Bastante Adder na segunda semana. E na terceira semana temos ticket especial de recrutamento, mais manual básico, intermediário e profissional. Então vai dar bastante recompensa aqui, só na conclusão das três estrelas. Como eu havia previsto na última patch, para quem estava pelo menos lá na parte do Discord, eu vi eu comentando em relação aqui, eu sabia que esse visual chamativo aqui tinha alguma coisa por trás. São dois visuais gratuitos que a gente vai obter através desse evento, além dos chibis das duas personagens aí. Então, primeiramente, aqui na primeira semana, vamos ter o lobby do templo, que é o que está lá na split chart em cima, que eu mostrei para vocês, junto da Kari e da Amy. Então vamos ter esse lobby para a gente, junto com uma frame aqui também, que é Blue Blossom. Além disso, a gente vai ter o mascotinho da Amy, que vai ser o chibizinho de colocar lá dentro do chibizinho, sem entender o que eu quis dizer. Vamos ter manual básico, intermediário e avançado, vamos ter aquelas armas exclusivas que vai ser de cada personagem aí, com as suas respectivas pedras de aprimoramento. Segunda semana, teremos aqui a borda do Sealing Circle, deduzo que esse aqui seja da Amy, ou talvez seja da Kari, não tenho certeza. e teremos aqui o visual de graça, de graça. Não, não é visual para a Alfa, nem para a Eva, não. Finalmente, visual para a personagem, a personagem que possui o respeito. Então, finalmente, a gente não vai ter que ganhar visual bucha de graça. Os dois primeiros visuais decentes que eles estão dando para a gente, que é a adorável bruxa lixa, que é esse visual aqui acima, como vocês podem estar a ver, a gente jogar esse visualzinho. E o segundo visual, na terceira semana, que é da bruxa adorável Iris. Então, para quem queria usar a Iris e não estava vendo o kit dela muito funcional, agora vai ser funcional sim. Pelo menos, visualmente, vai ser bem funcional. Bom, além disso, a gente vai ter outras coisas também, como equipamentos, vamos ter o mascotinho da Akari também. Então, várias recompensas, dá para zerar a loja das três semanas aí facilmente, se você não perder nenhum dia, e principalmente usar os bonecos que vão dar bônus. Então, fica no critério de vocês. Bom, nova temporada de Raid, que a gente vai ter aqui a sexta temporada da Raid da Guilda, que vai ser The Planetary Country Unit Epsilon. Eu acho que é aquela estela do Paraguai lá que a gente enfrentou da última vez, eu não trouxe guia desse bone do passado, na verdade, eu vou tentar não cometer o mesmo erro de novo, mas aí vocês me cobrem nos canais ou nos discords que eu trago para vocês. Teremos um novo passe de batalha, que vai ser da nova personagem, inclusive, da Amy, então eu me despeito, visualzinho pago aqui de Hatsune Miku, de Ameko, de Ari, de o que vocês quiserem, enfim, está aqui, raposinha, se vocês queriam, está aí. Então, vai ter o passe pago aí para quem quiser comprar, infelizmente, convertendo esses valores aqui, que parece muito barato para real ficar muito caro, então não tem muito como fazer as coisas funcionarem, sem conta, dinheiro para caralho, dólar está 5 conto, enfim, ah, spoiler, não, vocês estão, tem que ver, ela cabecita, ela cabecita, tá? A gente vai ter dois novos pacotes aqui, para a gente estar obtendo, pacote especial aqui de Soul Slayers, né? E aqui, dois visuais novos, é, temos aqui a Bunny Girl Eternal, agora o que que Bunny Girl tem a ver com Halloween? Bom, não pergunta, né? Mas, enfim, temos a Bunny Girl Eternal, está muito bonita, muito bonita, não vou mentir, finalmente ela ganhou uma skin, Depois de tanto tempo largada, né? E por fim, mais uma skin para a nossa saudável da Valentine, né? Por que não? Por que não? Nossa querida Dama Gótica, e esse aqui, devo dizer, que ficou não só respeituoso, como me lembrou muito a Nélia, me lembrou um pouquinho a Nélia, eu acho que teve uma certa inspiração aqui, não é a Nélia não? Não é a Nélia não? Eu acho que teve uma certa inspiração aqui em Grand Shays, hein? rapaz, tá potência, tá potência, gostei, 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 pena que, muito chocado, né? O dia que o jogo me patrocinaram, e eu pegaram um visual desse, e eu fico muito feliz, e me patrocinei, eu sou o único BR que faz apoio, enfim, visual aí, 25 doletas, convertendo para o real, 120 pau, então, bom, enfim, vai estar saindo aqui o visual da Battle Mage Tamara, do passe de batalha, entrando aí por 22, 23 dolinhos, né, para você estar comprando, ainda vai estar disponível, tá, mas não vai ser pelo passe de batalha, tá? Temos umas adições de alguns pacotes de transcendência, pacotes de aprimoramento, pacotes de mudança de, sei lá, de quê, só pacotes de cash, vocês compram cash? eu não compro cash, então não vou ler não, forz, foodz, além disso, teremos adicionalmente, pacote gratuito, exclusivo, GPG, da Google Play Games, né, então, pacote presenciário da Google Play Games, detalhes de 15 anos, mais 3 sanduíches, e o período de evento é permanente, né, eu quero saber se é só para quem está jogando, dentro do launcher da Google Play Games, ou de comemoração por ter lançado na Google Play Games, e vai ser para todo mundo, porque se não for, vai ser sacanagem, porque eu não posso instalar, porque eu não tenho SSD, enfim, enfim, é hipotermia, o The Airplane não vai fazer sacanagem comigo, teremos aqui, alteração do login diário, né, no check-in, né, certas recompensas para o evento de check-in de 7 dias para novos usuários, o pacote de suprimentos da Verônica, e também para a segunda temporada serão alteradas, a Tio, será enviada para a caixa do correio do jogo após a manutenção, para que aqueles que não adquiriram a Tio, no evento de check-in de 7 dias, para os novos usuários, então se você não pegou a Tio de graça, você vai obter ela de graça no correio para resgatar a personagem, tá, então fica tranquilo que por mais que tenha mudanças, você ainda vai obter as principais, pelo menos as que são limitadas, mudanças serão feitas aí em relação apenas ao pessoal que vai começar novo, quem já é do late game, isso aqui pode meio que ignorar, que não vai alterar em nada a sua gameplay, será substituída também a temporada segunda, né, de eventos de celebração, que é um segundo check-in, né, enfim, isso aqui é em relação ao Veronica Supply Pack, né, não vai ter nada muito alterado para quem já concluiu, não, eu só queria que eles removessem para quem já concluiu, tá aqui o bônus de recompensa de suprimento da Veronica, né, agora vai dar especial tick to recruit, ó, caralho, 30 especial tick to recruit, 20 especial tick to recruit, ó, rapaz, rapaz, parece que está tão bom quanto a gente do late game, não sei se, eu vou esperar que, olha, vou criar uma conta nova, rapaz, bom, check-in de novo usuário, temos aqui ticket de recrutamento de 30 unidades, olha, teríamos, quer dizer, isso aqui era antigo, né, antigamente era 30 tickets de summon, mais a Tio, especial recruitment, mais 20, nossa, tá, aqui a gente ganhou 200 pieces da Tio, né, adder, legendário assert, equipamento box, parece que eles daram uma nerfada, não, ou, ou eu estou, eu estou com o meu, deixa eu ver, eles aumentaram a quantidade de adder, ou eles só repartiram, deixa eu ver, 2.700 adders, aqui era 2.000 adder, mais 50 summon, galera, pô, 50 summon, mas 2.000 adder é muito mais do que 200 pieces da Tio, que a gente pegava, nossa, eles deram uma nerfada aqui, mano, para o novo jogador, deram uma nerfada, vai pegar uma Tio e vai ganhar outra, mais 200 pieces da Tio, que merda, meus pesos, gente, quem for jogar novo, começa antes desse aqui, mano, porque, infelizmente, isso aqui é a maior, nossa, que bosta, velho, esses caras nerfaram, velho, aumentaram a quantidade de adder, até aumentaram, mas, cada 1.500 adders é 10 summons, 1.500 adders é 10 summons, cara, aqui é 50 mais 10, é 60 summons, enfim, mano, não sei o rumo que esses caras querem tomar, não, quando a pessoa quer faria o próprio jogo, os caras não fazem igual a Blizzard, né, daqui a pouco a Microsoft compra, aí compra o Epic Seven junto, aí lança na Steam, aí a gente vai ter launch a prop, e para de depender de emulador, né, quem sabe, quem sabe, bom, evento de check-in, segunda comemoração, segunda temporada, bônus de apoio de crescimento da Amy, né, esse aqui é para todo mundo, ah, não, esse aqui, é, não, para todo mundo, tá bom, tá, a gente vai ganhar estamina, vamos ganhar manual básico, vamos ganhar ticket de conclusão com estamina, vamos ganhar manual intermediário, ticket de recrutamento especial, manual profissional, mais estamina, e os caras, ok, mas eles tiraram a pedra glutona refinada, que é muito limitada dentro do jogo, não gostei disso aqui não, queria que a pedra glutona estivesse ainda aqui, para que colocar mais estamina, né, mas tá bom, vamos ver, o que mais a gente vai ter aqui de mudança, né, check-in, né, check-in dos 28 dias, porque 30 não, porque 28, né, porque eles vivem eternamente em março, né, temos algumas mudanças aqui, né, agora a gente vai ganhar 50 mil de gold, em vez de 100 mil de gold, vamos ganhar esse Cakes Lace, que eu não sei o que que é exatamente, no lugar do sanduíche, manual básico vai continuar a mesma coisa, Expert Hammer a mesma coisa, Legendary Quat, Present Chess, 10 unidades, podia ser selecionável, intermediário e manual, a gente vai ganhar agora 500 adders, o que mais a gente vai ganhar aqui, mais gold, vamos ganhar mais manual básico, mais manual expert, martelo de reforja, mais mil adders aqui, no finalzinho, não mudou muita coisa, Legendary Quat, Present Chess, assim, não sei, não mudou muita coisa não, deixa eu ver aqui, os mais importantes é o adder, né, a gente ganhava 500 aqui, mais mil aqui, 1500 adders, 10 cheats por mês, não mudou a mesma coisa, a questão que eles adiantaram aqui, o adder, que era do meio do mês, para o começo da primeira semana, e o restante aqui, meio que, só deu uma nerfada, mas aumentou um pouco a qualidade, né, de Expert Hammer, foi pra Master Hammer, só que 7 unidades de 15, que equivalem a mesma quantidade, quer dizer, em relação aos upgrades, assim, só vendo pra testar, eu vou tirar um print aqui, depois quando entrar um novo, a gente faz um comparativo, um reviewzinho em cima, de todas essas coisas, que estão mudando, outras melhorias, o seguinte, será melhorar em relação a guilda, né, agora a gente vai poder entrar no lobby, pegar o buff automaticamente, pelo que deu a entender aqui, porque a gente sempre acaba esquecendo, muitas vezes, né, eu, pelo menos, esqueço bastante, é, depois de obter o buff da guilda, serão feitas algumas melhorias, para notificação de dentro da guilda, quem já tá com a Secret Area ou não, vai ficar aquela bolinha vermelha, né, então, instigando a pessoa a entrar dentro da guilda, pra atacar, a função salvar, é restaurar aqui, depois de um ataque de raid, né, ser adicionado, serão feitas melhorias, para exibir notificações, que foi o que eu acabei de falar, entre outras coisinhas aqui, em relação a guilda, a gente vê no dia quem tá, é, em relação a arena, parece que eles vão fazer algumas mudanças, aí, em relação platina e ouro, né, pra enfrentar jogador, jogador, e NPC, e jogador, NPC, e NPC, então, pra facilitar a galera, que não tá conseguindo pegar a quantia de pontos necessários, principalmente, de quem é do ouro e do platina, pra caso não consiga matar nenhum dos dois personagens, que dão mais pontuação, ele possa matar o terceiro personagem, que vai ser provavelmente um NPC, e do diamante pra cima, isso aqui vai ser abolido, tá, heróis disponíveis para batalha de exibição, do ponto vermelho de memorial match, serão adicionados, a UI, de batalha de battle record, será melhorada, no registro de batalha de partida de defesa, a equipe de ataque do oponente, será exibida, botão de configuração de combate alto, será adicionado no canto inferior, esquerda, ao entrar em batalha de arena, o intervalo de atualização de arena de ranking, será de uma hora para três minutos, peraí, o intervalo de atualização, ahhh, isso aqui é bom, isso aqui é, ó, primeira mudança aqui na arena, é que eu já vi vantagem, porque muitas vezes a gente pega três oponentes muito fortes, e a gente tem que esperar uma hora, ou gastar cinquenta headers, para estar atualizando, agora é três minutinhos, para ficar atualizando toda hora, muita gente vai conseguir subir para o diamante, muita gente vai conseguir subir para o diamante, diamante para cima, até mestre, muito facilmente, pegando somente o pessoal, mais fácil de subir ali, com essa atualização, vai ser bem legal, vai ajudar bastante gente, isso aqui é o play, isso aqui está bom, a função de gear preset, eles vão dar uma melhorada, que está uma bosta ainda, não dá para editar muita coisa, não dá para mexer em muita coisa, não vai dar mais para salvar equipamentos explosivos, também na parte dos presets, então não vai mais mugar, nem desequipar o seu personagem, vai ter melhorias em relação ao bate-papo também, notificação de recrutamento, melhorias de exibição de habilidades, informações de chefe, vai ser provavelmente uma remodelagem toda a Wii, em relação à batalha, e uma função que exibe a equipe, que concluiu recentemente a masmorra, será adicionada também, então se você concluir uma masmorra do nível 11, 12 e tudo mais, você vai conseguir rever o time que você usou, caso você tenha esquecido, ou não salvou o time, ou deu um rollback no servidor, como às vezes acaba acontecendo, entre outras coisas que vai melhorar também, como também a fonte do jogo, as fontes serão melhoradas em relação ao dedo do Zoyaku Design, enfim, tem várias melhorias aqui, que a gente vai só descobrir quando entra no servidor mesmo, porque muita coisa aqui não faz muito sentido eu ficar lendo, porque vai prolongar muito o vídeo, e não são coisas muito importantes, as mais relevantes eu já citei para vocês, e uma série de correção de bugs aí, o que eu quero saber é em relação à otimização do game, então se após essa atualização, para vocês que jogam no mobile, tiver um pouquinho melhor, principalmente a Archimedes, que estava com um problema em relação ao mobile, tenta atualizar o jogo, quando entra essa nova patch, ver como que está para rodar no celular de vocês, e dê um feedback para mim, que eu posso dar um feedback para a empresa, quem sabe eles não me escutam, muitas empresas coreanas são muito egocêntricas em relação a isso, mas enfim, a gente tenta melhorar o jogo da maneira como a gente pode, e se os caras não quiserem perpetuar que o jogo dure por mais tempo, a gente procura um novo jogo para estar substituindo aqui, vez ou outra, mas enfim, por enquanto, essa foi uma das melhores atualizações que a gente teve, vamos ver como vai ser no fim do ano, e como vai ser a Black Friday deles, se eles vão conseguir fazer um aumento em relação ao seu lucro mensal de 300 mil, para pelo menos passar um meio milhão aí, e ver se o jogo tem uma dianteira. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, novamente peço apenas que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, pois ajuda muito, aos membros, muitíssimo obrigado novamente, e entrem no Discord aí para estar conversando com a galera, beleza? Forte abraço, e fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!